Cambada, não é só canal grande que tá fazendo coisa da hora, não! O Pipoca é um canal dos caras retardados que fala de cinema, de série de ferventos e videogame, só que tudo de um jeito insano, paquela! Tem Nego Vestido de Kill Bill, Festa na Matrix, Breaking Bad, Superman do Paraguai, Batman da Zoeira, Elmazonas! E com isso você vai ficar manjando de tudo que tem de da hora no filme que você curte! Então inscreva-se no Pipoca do! Chegamos lá! Vamo lá pessoal, esse goidinho aí é o praticante de barco! Quem pode que fala as manobras com os corpos sarados? Mas esse goidinho quer, sabe? Ele não quer mais saber acertar as mais metas! Pode ter um goleiro pra praticar sabe o quê? Tava! Tava! Mas esse pode tá alecria! Tá alecria! Tava! Começando com ele! Quem? Chegó! Que nossa! Tia! Olha o que que vai fazer em me chegote! Chegó! 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 Sente aí eu negada que ele dá o passe! Cacinha! Isso! Isso! Tivirei ser pulado muito alta! Será que tá bom? Não mudou pra buscar aquela... A trajetória por onde ali tá certo... Então 7,5 metros, 5 metros... A altura 5 metros... A velocidade máxima é 47 km por hora... 9 metros de guerra... Tá certo! É alto mesmo! O que esse filho da puta veio fazer? Rolar 5 metros de altura? Sem choque, né? Deu certo, hein? Cê gordo! Só falta de brincadeira de criança! Só devolve as crianças brincando, ó... As mulhinhas, oi na direita, oi na esquerda... Dá balanço da perneia porque os crianças entendem... É que alegria! Ouço o sorrinho novo, que maravilha! RCTORATATATATATATATATATATATATATP Ei! Tataratatata... Tem no verde! Tataratatata... Cê ficou calma no meio do ferro! Tataratatata! Esse é o clássico dessa internet É o rei da hip-hop Esse, só que o rei tá uma fraqueza Esse aí não gosta muito das children Não gosta das crianças Sente porque, ó Olha que carilho, eu sou Olha a galvinha Que dá na suscita Daquele bebê girando 360 graus Olha a criança Tá girando 360, 360, 360 graus Tem pura De puta Voltamos com o pai de arba Com ele, o cara que gosta De passar vergonha Olha, o que que esse alemão idiota vai fazer Pulou Mr. Boca de Chaxim Boca de Chaxim do que deve ter engolido Uma bomba inteira Mais um boneco de pano Fechou a cabeça na terra Dá pra plantar um vaso na boca dele Olha a cara de bosta Rachou a fuceta Aê, nossa primeira representante das mulheres Miss, gelito na fuceta Olha aqui que labirante Palma de moinha Joelito na fuceta das menininhas dos outros Tá me refresca Quem será que vai ter que encampar o aparelho? Eu aquilo sou Eu sei quem é Eu aquilo sou Essa é Insignação na palavra que eu vou pedir rapaz Tem uma nobra? Ou não? Mr. Fudu O cara que é pro lado de cima de uma caça numa boita Olha o type Se matou Parece que virou tua 360 colora O cachorro perdeu o dono A família perdeu o membro Amém Ó Tá morto meu irmão Ele tá dormindo Ele tá dormindo porque ele é o Mr. Otoplaneta Desculpa Otoplaneta porque ele, ó Passou Da terra Passou Ó, tá em cima da cabine da nave Vai pro outro planeta Agora, ó Pula Vai pro outro planeta Preparou? Chupa Pazinha Olha que a cabeça quica O corpo já vai pra nave Já vai pro outro planeta Vai embora Pode ir Vai tá pra casa, Mr. Otoplaneta Pega o faquete Vai embora Tchau Acho que eu vou com ele, pessoal Eu vou com ele nessa nave Tchau, pessoal Até o portal macuá Tchau Galera, não vai se esquecer de se inscrever no Novo Caminador Sem Basta Laca E de dar like nessa posta Hahahaha Tchau Tchau